Pai querido, obrigado pelos planos Grandes sonhos especiais pra mim Tu me guias nos caminhos desta vida Ao teu lado nada faltará Eu te amo mais que tudo Quando forte, quando fraco Ao meu lado estás Agradeço, Pai querido Por ligar a nossa vida no seu coração Pai querido, obrigado pelos planos Grandes sonhos especiais pra mim Tu me guias nos caminhos desta vida Ao teu lado nada faltará Eu te amo mais que tudo Com o fraco, tua força nunca falhará Por tua graça, Pai imploro Transformar a minha vida em uma canção Eu te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo